Aula 88 Evangelho segundo São Marcos Queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Marcos Pregação de João Batista Capítulo 1 Está escrito no livro do profeta Isaías Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto Prepare o caminho do Senhor, endireita em suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto Pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a Judéia, toda Jerusalém ia ao encontro de João Confessava os seus pecados e o João batizava no Rio Jordão. João se vestia com pele de canelo Usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava Depois de mim, vem outro mais poderoso que eu E eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Eu os batizei com água Ele os batizará no Espírito Santo. Batismo e tentação de Jesus Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré, da Galiléia E foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água João viu os céus abertos E desceu o Espírito em forma de pomba sobre ele E do céu veio uma voz Tu és o meu filho muito amado Em ti põe minha afeição Em seguida, o Espírito imperiu Jesus para o deserto Jesus ficou no deserto 40 dias Foi tentado pelo demônio E esteve em companhia dos animais selvagens E os anjos servidos Vocação dos primeiros apóstolos Depois que João foi preso Jesus voltou para a Galiléia Pregando o Evangelho de Deus E dizia Completou-se o templo E o reino de Deus está próximo Fazer em penitência E crente no Evangelho Ao passar pela abelha do mar da Galiléia Viu Simão e seu irmão André Estavam jogando na rede ao mar Pois eram pescadores Jesus disse para eles Sigam-me E eu farei vocês se tornarem pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes E seguiram Jesus Caminhando mais um pouco Viu Tiago e João, filho de Zebedeu Consertando as redes Uma barca E os chamou Eles deixaram na barca Seu pai Zebedeu Os empregados E o seguiu Pregação e milagre em Cafarnaum Entraram em Cafarnaum E no sábado Foi à sinagoga E se pôs a ensinar Admiraram-se da doutrina Pois eles ensinavam Como quem possui autoridade E não como os escritas Estava na sinagoga Um homem possuído Por um espírito mau E começou a lutar Que queres de nós Jesus Nazareno Vieste para nos destruir Eu sei quem tu és Tu és o Santo de Deus Mas Jesus o intimou Dizendo Cala-te E sai deste homem E o espírito mau saiu A cura da sogra de Pedro Saindo da sinagoga Foi com Tiago e João Para a casa de Simão e André A sogra de Simão Estava de cama com febre Jesus a curou E ela imediatamente Pôs-se a servir Ele curou muitos doentes De enfermidades diversas E expulsou muitos demônios Mas não lhes permitia falar Porque conhecia Cura de um leproso Aproximou-se dele o leproso Suplicando-lhe de joelho Se queres Pode limpar-me Jesus compareceu-se dele Estendeu a mão Tocou-lhe e disse Eu quero Se curar Vê que não digas a ninguém Mas vai mostrar-te ao sacerdote E apresenta Pela tua purificação A oferenda presquita por Moisés Para lhes servir de testemunho Jesus proíbe a manifestação do milagre Para evitar que surjam manifestações populares Capítulo 1, versículo 44 Apesar da proibição O leproso se transforma em um evangelizador Que propaga a imagem de Jesus Capítulo 2, o paralítico Depois de alguns dias Jesus entrou novamente na cidade de Cafarnaum Trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens Não podendo mostrar-lhe por causa da multidão Descobriram o teto no lugar em que Jesus se achava E pela abertura Desceram a maca em que estava deitado o paralítico Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filho, perdoados estão teus pecados Por que antes de curar o paralítico Jesus lhe perdoa os pecados? A razão é simples Para nada servem ao reino As pessoas, as famílias Os povos soldados por fora Ao passo que por dentro Sua consciência continua enferma Pela cobiça e pelo egoísmo Jesus busca que o paralítico Não só tenha seus pés sadios Mas tenha uma consciência E uma vida novas A autoridade de Jesus Vem de Deus Ele é o filho do homem Aquele que Deus escolheu E virou para ser o salvador de todos Portanto, ele tem autoridade Para expulsar demônios Purar doentes E perdoar pecados Na próxima aula darei continuação Ao segundo capítulo do Evangelho de São Marcos Lê a segunda epístola de São Paulo dos Coríntios Na página 1434 da Bíblia de Maria Capítulo 4 Escreve no caderno Vê-se o que mais tocar o coração Que Deus abençoe a todos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tchau, tchau, tchau